O Corinthians garantiu a classificação após vencer o Grêmio nos pênaltis, após mais um empate de 0 a 0 no tempo regular. A próxima fase deve acontecer entre o final de agosto e as primeiras semanas de setembro. Agora os times viram a página de foco no Campeonato Brasileiro. Classificado, o Corinthians ganha ânimo para fugir da zona de rebaixamento. O Inter anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Agostinho Rogel. O Uruguai de 26 anos e 1,91 de altura chega por empréstimo gratuito de uma temporada com opção de compra. O defensor foi aprovado nos exames médicos e assinou o contrato até agosto de 2025. Ele ficou sete meses parado por causa de uma cirurgia no joelho, mas chega pronto para jogar e depende do boletim informativo diário da CBF para ficar à disposição de Roger Machado. O Uruguai de 26 anos e 1,91 de altura chega por empréstimo gratuito de uma temporada com opção de compra.